Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês que é possível a gente ter uma hortazinha assim no quintal, quero começar mostrando para vocês, é um pezinho de goiaba que está pequenininho, mas está já botando, pezinho de ceriguela, já está com fruto, tem fruto mas está um pouquinho mostrando o fruto aí, está vendo, o fruto, o fruto aí do pé de ceriguela, eu quero mostrar para vocês também, é um pezinho de banco feita, é um pezinho de banco feita, já está botando cacho, é possível que vocês veem um hortazinha no quintal de casa, aqui, esse aqui é o pé de machixe, chuchu, que digo, é chuchu, desculpa aí pessoal, chuchu, e abacaxi, já está botando também, está vendo o fruto inteiro, porque ele não suportou o peso, caiu, achei, aqui, não está no quintal, viu, tem mais, tem esse pezinho por aqui que está fiação já para plantar, cheio de fiação para plantar, para fazer a muda, para ficar no outro campo, pezinho de limão, pezinho de abacaxi, abacaxi, banana, banana, banana não, abacaxi, 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 tem outro pezinho de banana, outro caixa de banana aqui, aqui, tá, o cacho, é, mais outro caixa de banana aqui, no quintal pessoal, até no quintal de casa, caixa de banana comprida, tem banana, tem pezinho de melancia, pezinho de melancia, macaxeira, é, couve, couve está meio feio, está meio fraquinho, que está assombrado, macaxeira, isso aqui é macaxeira manteiga, isso aqui, poxa, é maipim, é, macaxeira manteiga, pezinho de banana, pezinho de banana, tem a cara, olha aí pessoal, bacana que está aqui, pé de chambre, roça, a roça de abacaxi, como é que está, tá bonito, tudo com fiação, tudo ali vai botar, 2, 2, 2 abacaxi, cada pé daquilo aí bota 2, aqui eu pego melancia, melancia assim a nova, e a batata que eu vou arrancar agora para mostrar a vocês, a batata que eu estou aqui no quintal, de abacaxi, tá lindo também, bonitinho, tá crescendo, pimenta, pessoal, pimenta aí, ó, Tchau, 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 tchau. o 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 e aí e aí e aí e aí e aí é natural sem veneno o produto que eu vou tirar o fresquinho na hora, estava com medo do diretamente do que tal, sem pegar veneno, sem produto nenhum. Peraí, vai, pessoal, a batalha que colheu aqui dá um cozinhar, tá vendo, foi muito não, foi três covinhas, foi a mulher que plantou, que lavou a cova, não ficou bem fofo, porque ela não tem força para fofoar bem a terra, aí ficou, deu a batata pouquinha, então, esse aqui que vocês estão vendo, mas já não compra, já dá uma cozinhada, né, então como arranquei a batata, e agora para aproveitar, vou plantar o couve, tá vendo, já tira a batata e já planta o couve, tá vendo, pessoal, está o couve fresquinho na hora aqui, aqui também, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem aqui na terra, aqui a batata já ficou, já ficou o couve aí, né pessoal, aqui você, aqui você, aqui você, é isso, é isso aí pessoal aqui a batata tira um e já bota outro lugar e se vocês gostaram do vídeo dê o like aí não deixe de compartilhar, dá o like, apertar o sininho para deixar o YouTube sempre mostrar a vocês o vídeo que fizer né, cada um deles então é isso aí pessoal, é mais um vídeo que eu fiz para vocês e que vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê o like aí aperto o sininho para o que Deus abençoe a vocês, quem compartilhou, quem apertou no sininho, que se inscreva com vocês